Música 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 Fala ai, fala ai Cidão Porra, trouxe a matar né cara Não, matar não, trouxe a noxinha aqui pra gente Então, queria apresentar aqui Pra galera, estamos na E3, esse aqui é Cidão dos Games E ai meus queridos, tudo bem? Tá ai agora estourando no entorno Cidão dos games? O Cidão não te ensinou não? Cidão dos games? Cidão do game Dos games? O que é dos games? Que eu jogo um game por vez, entendeu? Jogo todos ao mesmo tempo Ah tá, então tu é Cidão de cada game Cidão de cada game, game por vez Então estamos aqui com Cidão de cada game O seguinte, a gente tá aqui na E3 2019 Eu não podia deixar de fazer o podrão Então, qual o esquema das perguntas aqui? É, vamos lá Se você acertar, eu como Se você errar, você come É um negócio assim, só um pouquinho de pimenta Que eu pedi pra botar, cozinha boba Pelo número 1 Qual o jogo da Uber que você mais jogou no seu canal? Meu canal? O teu canal? Fácil Cara, fácil Tô brincando, Assassin's Creed, é lógico Oh, pra mim ele... Desde 2011, mano Vamos ver como é que tá esse ralapen aqui Eita, mas a bicha Vamo aí, eu vou pegar aqui Não, só não Qual foi, mano? Vamo lá, eita Partiu Caramba, que ele foi inventar isso, mano É porra, parece até... Tu mastiga, a bicha não morre A gente nem falou aqui, mas... É porque eu tô falando meio assim Porque tá cojando aqui, pegou aqui bem na laringe Ó, muitas pessoas importantes estavam na conferência da Ubisoft nesse ano Quem tava sentado na fileira 8 da cadeira 27? Fileira 8, cadeira 27? Isso Puta, não era o cara do stage lá, mano? Não era? Rapaz, ele não Ele era alguma das pessoas, não era? Quem que era, Ratão? Não, se você não sabe, eu vou dizer também não Eu, hein? É, mas, né? Então, você começou com os dois errados aí, ou não? Vai lá, entre na conferência e conte Qual como, Ju? Vou comer junto Então vai Vai falar, Ratão, isso aqui Deixa eu ver Só molha assim, ó Só molha assim, ó Só molha, assim É o teste, primeiro teste aqui Pega a carninha borrachuda aqui, ó A carninha tá tipo, parece chiclete Deixa eu ver Aí depois eu me ferro de verdade Rapaz, pegou o suco da Rolapen? O suco? Ubisoft de 2019 Qual que é o hype? Abri a conferência Hot Dogs Legion Já joguei inclusive aqui E morri do coração, tá muito bom, cara Muito bom Acho que é o hype de todo mundo, né? Nossa, total Porque nas conferências da Ubisoft Eles deixam o hype sempre por último Essa vez é o contrário, né? Dessa vez os caras chegaram Não, vão meter o pé na porta, Bernal Pau! Vamos lá, terceira pergunta aqui Calma aí, eu fecho a dia Qual foi o ano que rolou a primeira E3? Primeira E3? Eu lembro que foi antes de dois mil, né? Noventa e sete O ralito bateu ali num lançamento ali de algum jogo que não foi a feira da E3 também Então não foi a E3? Nove e cinco Nove e cinco? Olha aí, mano Nove e cinco Eu lembrava que era nove alguma coisa depois do meu aniversário Mas aí o período do onde que me complicou Pega só a cabeçotinha aqui A cabeçotinha Só a cabeçotinha Só pra que eu senti o grau Sentiu o grau Vai morrer não, né? Vamos ver Isso, pega a carnizinha também Se eu morrer, preciso de indenização Vai morrer não Vai morrer não Tem seguro fiagem aí Vamos ver Cidão de cada game Agora, hein? Pegou o dentinho? Tá pegando Tô sentindo a maçana e queimando a língua Então, quando pega aqui a laranja aqui, ó Matiga, vai força O chiclete É o que eu falei A gente vê depois, mas quando for de noitinha A hora do trono, aí tu fala Mais uma perguntinha sobre Ubisoft aqui, só pra você saber aí Tu joga Ghost Recon? Eu joguei hoje inclusive no Breakpoint É bom Eu não joguei ainda o Ghost Recon, vou jogar Joguei de sniper, dei uns headshots da hora Mas eu gosto desse jogo Vambora, quarta pergunta agora, estamos quase chegando no final Qual foi o maior lançamento da Ubisoft nesse ano? 2019? É Ah, pra mim foi The Division 2 Não, não é pra você, é pra eles Porra, pra tu tu já responderam Tem pra eles E pros homens? A gente foi The Division 2, mano Já lançou o The Division 2 Não! Anunciado Ah, anunciado não é E3 Você falou que lançou esse ano Não, eu viajei agora porque a pergunta é uma **** É, eu já tenho aí fazendo efeito, né? Não, vale a pena Vale a pena Sei lá como é que é o nome WatDogs, Legion Na moral, pergunte Tem que ver ali, pessoal Tem mimimi aqui não, mano Tanto que eu vou fazer um double switch carpado aqui Caraca, a parada tá corroendo o negócio, mano Quinta tudo e manda bala Calma aí Peraí, peraí, peraí Como que vai fazer aí? Ah, que morreu que eu vou jogar o que, porra? Ai, até cai em mim aqui, cara Nossa Mano, um pedaço de pimenta que vai ser aqui Caralho, mano Um pedaço de pimenta ficou plena na minha garganta Vamos falar sobre Ubisoft Ô meu Deus do céu Qual a maior pimenta da Ubisoft? Calma aí Bora, concentra E a Ubisoft realizou o sonho Que é fazer um jogo Cara, trazendo a mitologia A gente tinha isso em jogos antigos Parece que a mitologia parou de ser hypado Mas a Ubisoft foi lá e resgatou isso Eles não falaram muito Mas tu gostou do anúncio de Gods and Monsters? Eu já pensei que ia perguntar o nome do jogo Lembro do jogo Lembro até, olha os detalhes que eu lembro Lembro até que é dos criadores do Assassin's Creed Odyssey Mitologia grega Aí eu pensei que você ia perguntar qual que é o nome do jogo Aí eu ia falar se era Gods and Heroes, Gods and Men, Gods and Monsters Mas tu curtiu? Curte pra caramba Eu acho que tem um futuro muito legal Eu queria muito ver gameplay Estou louco para a Ubisoft soltar a gameplay Fui, cara Na hora que eu falei Caralho, vai ter gameplay, vai ter gameplay Eles sabem Mas eu achei muito massa Eu amo a mitologia grega Então eu sou suspeito Mas eu estou curioso para ver como é esse jogo Você sente que está todo mundo guardando forças Inclusive a Ubisoft para o ano que vem? Acho que sim Nova geração chegando, né A Microsoft anunciou Scarlett aí Sony sempre dando pitaca em Play 5 Aí que eu quero ver onde vamos a partir daí Tem coisa que a Ubisoft está escondendo É legal esse sentimento A gente ter esse sentimento Sim Porque a gente é gamer A gente gosta de jogar videogame E gosta de Mano, caraca, eu quero jogar aquilo Sabe? A Ubisoft meio que fez isso com esse joguinho Eu quero ver o que ela tem na manga aí Para esse jogo Tem, tem Ubisoft, você tem coisa na manga Eu quero ver se esse jogo vai ser um Eu f*** sabe, né ratão Vocês já sabem de tudo Eu fico aqui loucão Eu fico aqui doido Solta o monstro, pessoal Eu fico aqui É a tua primeira e três, mano? Primeira e três, cara Caramba Então imagina a emoção Eu chorei na sinfonia de Assassin's Creed Muito lindo Muito lindo A gente não pode deixar de falar isso Então eu tô louco para ver o que tem de God's and Monsters Para ver como que vai ser Isso vai ser RPGzão Eu sou suspeito, eu gosto de RPG pra caramba E também eu quero saber Ubi, cadê a Nova Assassin's Creed? Tô curioso aí Cadê? 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 Ô Ubi, Ubisoft Agora a última pergunta aí Você tá afim de ir na festa da Ubisoft esse ano? Justifique-se Ou seja, se você tá afim Eu quero que você monte toda uma justificativa Do porquê que você quer ir na festa da Ubisoft esse ano Pô, meu, mais um jalapeno só para mostrar o tanto que eu quero ir para a festa da Ubisoft Então partiu, ó Eu também quero ir Vou botar dois aqui, ó Vamos lá Fiquei até triste aqui junto com você Eita, peguei o combo Eita, peguei o combo Nossa, eu não sei o que me derrubou 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 Bom, galera Acho que foi isso, hein Mostra isso daí A gente tá chegando em mais um podão do Ratão Todo ano tem, é clássico Sentado no mesmo lugar Sentado na mesma pezinha A gente só precisa realmente trocar a refeição Exato Botar uma saladinha, assim Não sei, chocolatezinho É, melhorou Mas beleza Espero que vocês tenham gostado Vai ter mais outros vídeos com o Ratão Então... Mas não podia deixar de ter o podrão desse mês E é isso aí, galera Deixa o like E pergunta aí se levou o sedan ou não Né? Vejam o futuro aí A gente vai responder A gente vai responder pra vocês Você aí que está acompanhando a R3 2019 Aqui na Ubisoft Brasil Eu sou a Luiza Biel Direto de 1999 Vim aqui só pra lembrar Todos os dias tem vídeos novos Tem live No Facebook, no Instagram E aqui no Youtube Olha, acompanha aí com a galera E aproveita do ladinho Tá aí o meu canal Se inscreve aí Dá aquela força Beijos E aí